Olá pessoal do canal Musical Charm XP, depois de anos e anos de parceria, anos e anos parados, meses e meses parados, eu resolvi retornar com as atividades do canal. E para esse retorno eu trouxe a presença do nosso ilustre convidado, o Janderson, que vai tocar aí para a gente a música O Sol de Victor Clay. Gente, eu vou estar fazendo acompanhamento, espero que vocês gostem, deixem já, já se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e compartilhem para fortalecer a parceria, beleza? Vamos nessa? O Sol, vê se não enriquece, e me ilumina, preciso de você abrir O Sol, vê se enriquece, a minha velha menina, só você me faz sorrir Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, ou tranquilo E assim seja bem, seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrae, em que nada ficou, e foi, vai, vai, vai O Sol, vê se não esquece, e me ilumina, preciso de você aqui O Sol, vê se não esquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, ou tranquilo E assim seja bem, seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se destrae, em que nada ficou, e foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se destrae, em que nada ficou, e foi, vai, 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 vai E foi, vai, 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 vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai O Sol, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, e me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, e me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se destrae, em que nada ficou, e foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi Valeu, pessoal!